Olá amigos, tudo bem? E neste domingo, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza se encontra novamente com o Cuiabá. E aí, teremos um clima de revanche entre os jogadores do Fortaleza? Afinal, no jogo primeiro, o Cuiabá fez aquele 5x0 no Fortaleza. Ficou algum clima entre os jogadores? Vamos aos números. O Fortaleza está com 52 pontos na 3ª colocação. Até o momento fez 27 jogos. São 36 gols pró e 26 gols contra. Um saldo positivo de 10 gols. São 15 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. O aproveitamento do Leão do Pissi é de 64%. Já o Cuiabá, ele está com apenas 23 pontos ganhos. Ocupando a 19ª colocação, ou seja, é o vice-fona. São 26 jogos até o presente momento que o Cuiabá realizou. O ataque fez 23 gols, o ataque fez 23 gols e a defesa sofreu 38. Então, o saldo de gols do Cuiabá é negativo de menos 15 gols. Apenas 5 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. O aproveitamento do Cuiabá é de 29%. Bom, meus amigos, esperemos então o jogo de domingo e ver se o Fortaleza vai ganhar. Obrigado pela atenção e até uma próxima. Valeu!